Uma reportagem do colunista Leonardo Sakamoto no site UOL traz o passo a passo da operação de guerra que o governo federal planeja executar para remover garimpeiros do território Yanomami. Os indígenas da região afirmam que onde não há garimpo, não há fome, nem há doenças. Ontem, uma reportagem comovente do Fantástico mostrou como os garimpos interferem na saúde e na vida do povo indígena. Vítimas e algozes convivem lado a lado. Os garimpeiros contaminam os rios com mercúrio e matam a água, os bichos e a gente. Além de invadir as terras e matar os mananciais, eles trazem doenças como a malária. E não é só isso. Eles tomam a força, postos de saúde e hospitais improvisados que deveriam atender aos indígenas. Expulsam o estado onde ele deveria estar presente. A terra de índio vira, então, terra de ninguém. Ou pior, território do crime organizado. Sim, porque o PCC e outros grupos criminosos também estão por trás da mineração, bancando maquinário, bancando armamento, transporte e infraestrutura. Por isso, será preciso uma operação de guerra para atacar toda a logística do garimpo. Não se sabe ao certo, mas estima-se que os garimpeiros atuando ilegalmente em terra Yanomami são em número de 20 a 40 mil. E o primeiro passo será identificar onde eles estão e qual o fluxo do ouro, partindo de onde é extraído até onde deságua, combatendo, inclusive, o comércio ilegal, que é a ponta final de quem se beneficia, por último, dessa atividade ilegal. De acordo com o Repórter Brasil, o ouro retirado das terras indígenas segue para o mercado interno e externo e vai parar em joalherias e, pasmem, empresas de tecnologia, como a Amazon, a Apple, a Meta, a Alphabet. No meio, entre quem produz e quem compra, o governo terá que identificar toda a cadeia intermediária também. Postos de combustíveis, comércios locais, empresas de táxi aéreo, eles dão todo o suporte para que o garimpo ilegal prospere. De acordo com a reportagem de Sakamoto, as Forças Armadas entrarão em ação para fechar o espaço aéreo e combater os criminosos também em terra firme. Órgãos como o Ministério Público, Polícia Federal, IBAMA e Defensoria Pública farão parte de uma força-tarefa para garantir a investigação, a fiscalização, a autuação e punição dos envolvidos. Já era sem tempo, é hora de retomar a Amazônia das mãos dos criminosos e mostrar para o mundo que o Brasil não é terra sem lei. Eu sou Raquel Scherazade e essa é minha opinião. Boa noite, Brasil! Tchau! 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 Tchau!